Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou na chácara e hoje vou mostrar para vocês a instalação do poço. Instalei aqui o poço, já está puxando água pessoal, vou mostrar para vocês. Graças a Deus pessoal, já está quase meia hora aqui pessoal, ligada aqui a bomba, está puxando água, não secou ainda. Outra coisa pessoal, aqui a aveia que eu tinha marcado para vocês, eu acredito pessoal, a aveia cortou, só que eu acho que pode ter sido, ou a máquina entupiu, ou caso ela, ou a máquina entupiu, ou era muito fraca pessoal, que não dava para entupir, por que pessoal? Do jeito que a varinha aqui, ela drobava aqui, por lá de lá pessoal, depois do poço, não estava drobando mais, beleza? Eu vou mostrar para vocês, depois eu vou mostrar para vocês até agora, quanto eu gastei no poço, com a bomba instalada, com tudo, beleza pessoal? Desde já pessoal, se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Olha pessoal, que está aqui, olha, deixe seu like aqui, tem um pau aqui, de virar para dentro, olha. A água aqui pessoal, está limpando agora, nós terminamos de limpar, já está mais meia hora pessoal, ligado aqui, aqui olha, ela está puxando a água toda, a água suja, aí na próxima pessoal, essa água, a água vai ficar de branco, vou ligar aqui umas duas vezes para limpar, limpar a água, aí vai ficar branquinho, aqui você está limpando o poço. Estou animado pessoal, mais de meia hora já puxando a bomba, e olha aí, está saindo água. Aqui pessoal, no caso aqui, quando eu vou daqui, que nem eu dei mostrar para vocês, daqui para lá, a varinha deita, desse daqui pessoal, desse lado das duas veias, deita também a vara. Agora pessoal, passou desse poço aqui, da marca do poço aqui para trás, ela não deita mais pessoal. Aí o que eu estou achando pessoal, está conversando até com o pessoal aqui, ele está dizendo, pode ter cortado a veia pessoal, só que a veia podia ser fraca, e a marca até entupida. Aí nós vamos ver, vamos fazer o teste aqui com a bomba aqui, ver quanto o mundo vai puxar para puxar essa água toda, que tem de baixo. Aí amanhã eu vou dar outra ligada para eu ver pessoal, para ter uma uma confusão, ver quanto é que está dando por hora, d'água. Aqui olha, o que eu estou vai para lá, vou mostrar aqui a caixa de marca para vocês. Aqui está tudo coisado pessoal, que eu nem ajeitei ainda. Aqui é a tomada que eu tinha feito, aqui olha, aqui é a cor de máquina que está ligada. Achei para vocês o cabo, o cabo foi 2,5 pessoal, daqui vem com 3 fios, para vocês verem. Aqui é a ração que eu estou usando para minhas galinhas, o índio. Aqui pessoal, caixa de máquina. Todo comando é daqui pessoal, daqui dentro. Foi o que eu coloquei aqui dentro de casa para ficar melhor pessoal. Que aqui fica fechado, está ligada. Aí aqui quando apertar, desliga, fica verde. Aqui olha. Eu estou animado pessoal. Eu acho que no primeiro momento pessoal, eu me arrependi, mas eu acho que Deus quiser, vai dar uma água para sustentar meu terreno aqui. Eu não sei, está sustentando, mais de meia hora pessoal, olha como está. Eu vou ver quantos minutos ela vai gastar puxando água, para eu ter uma ideia de quanto tempo vai passar pessoal, para encher de volta. Olha aí. Aí não é água pessoal, a água está em barrenta, porque ela está, é água que estava vindo do chão, está lavando ainda. Desceu muita água aqui para baixo pessoal. Eu estou vendo aqui, começar a cortar que eu vou desligar. Eu não sei pessoal, a produção de água que vai dar aí, não sei, ainda é a primeira vez, que eu mostrei para vocês nos outros vídeos, que podia até não dar água pessoal, mas graças a Deus está chegando. E eu me andei mais pessoal, a partir de hoje, depois que eu tinha marcado, quando furei o posto, estava a varinha no lado de lá pessoal, depois do lá perto do fogão, estava virando ainda. Aqui agora, não está virando mais. Aí o que eu posso, pode ter sido pessoal, a varinha, caso pode ser que a gente tenha cortado no lado de lá. Eu vou ver se eu consigo filmar para você, vou mostrar para você como é que está a situação, no caso da varinha. Aí pessoal, eu vou ver se vai dar certo. Então pessoal, olha o caso da varinha aqui. Eu venho aqui pessoal, depois do que eu tinha marcado aqui, que era o que eu tinha cruzado, que você viu no outro vídeo, olha a varinha. Não está aí cortando mais pessoal. Aqui você pode ver, do mesmo jeito que a varinha estava, ela não está aí, está cortando. Aí por isso que eu estou dizendo para você, pode ser que tenha cortado aí, está vendo? Agora eu vou para o lado daqui pessoal, para você ver. Perto do poço. Olha. Olha a varinha. A gente está solto. Agora aqui desse outro lado também, olha. Não tem água aqui de cima. Tem gente que está aqui por ali, olha. Olha. Então para você ver. Agora eu vou por mim para o poço. Olha. Não estou virando a mão pessoal. Olha. Está vendo para você ver. Agora eu vou depois do poço pessoal. Olha. Está vendo? Depois do poço. O que eu estou indo para o poço? Olha, estou indo para trás. Está vendo? Quer dizer o que? Quer dizer que no caso, a água está para trás. Olha. Olha. Olha ela para trás. O que eu estou indo para trás. Olha. Olha. Para você ver. Esse rumo aqui também, olha. O que você vai dar para ver aí, olha. Virando bem, olha. Virando. Agora eu estou indo para a casa, olha. Olha aqui, olha. Não estou vendo que não acontece nada. Está vendo? Está e tal. E virava de todo canto aí. Eu vou te ver para você, olha. Está vendo? Aí quando eu estou indo para cá, olha. Olha aí, pessoal. Por isso que eu estou animado. Eu não sei, pessoal, como foi que aconteceu. Sei que depois disso eu vim perceber isso que a vara não estava virando depois do poço para o lado de cá, hoje. Mas olha aí, a água está derramando. Vamos ver até quando vai. Para vocês verem. Aí no caso, pessoal, aqui, olha. Aqui vem daqui. Esse rumo aqui, olha. Ela vem. Chega aqui no corno e não vira mais. Na boca do coiso vira. A varinha. Desse lado aqui, pessoal, do mesmo jeito, olha. Ela vem. Quando chega aqui na boca do coiso, não passa mais também. Aí quer dizer o que, pessoal? Que pode ter cortado a veia. Pode ter cortado. Não sei se ela entupiu. Não sei o que foi. Sei que a varinha, se o caso da varinha der algum defeito, pessoal, só vai até ali agora. Para lá não está virando mais. Eu não sei o que aconteceu. Mas é isso que aconteceu, pessoal. Aí eu não sei. Porra da natureza. Porra da natureza, nós não sabemos de nada. Quem sabe é deusa. Aí, olha. 40 minutos, pessoal, com uma taia de água. Aí. Continuando aqui, ó. Estou com mais de 40 minutos. 50 minutos vai dar uma hora. Ela está ligada direto. Estou continuando do mesmo jeito. Não baixou, pessoal. Está fazendo a conta que ela está puxando 20 litros d'água por minuto. Aqui já está, ó. Tudo a lagada d'água aqui, ó. Não sei se dá para você ver ele. Olha. Tudo a lagada d'água aqui. Bando que ela puxa aqui por dentro do capim. Aí eu vou desligar que eu preciso ir embora. Amanhã eu ligo de novo, pessoal. Está dando muita água. Era para ter secado, pessoal. Mas não secou. Então, quer dizer, pessoal, que pode ter cortado a linha mesmo, pessoal. E ela abriu agora. Graças a Deus. Deus sempre faz... É... Deus sempre prepara a surpresa para nós. Graças a Deus, pessoal. Vai ter água, pessoal. Suficiente. No momento, pessoal, que eu gravei... Que eu gravei... Fiquei... Desanimado. Triste mesmo. Não vou mentir. Você gastar um dinheiro, você não vê retorno. Mas graças a Deus, olha. Está maravilha, pessoal. Olha como a água está ficando mais branca, pessoal. Estava muito barrenta. Ela agora está ficando mais branca. Aqui, ó. Eu marquei aqui, pessoal. Ela está enchendo um balde desse d'água. É de 10 litros. Acho que é 10 litros esse balde. Dentro de 30 segundos. Aqui já está quase um hora, pessoal. Está ligado direto, ó. Aqui, ó. Quando a água, pessoal, ia ficar branca, eu vou fazer outro vídeo para mostrar para vocês. Eu preciso ir embora. Já é 4 e pouco aqui já da tarde. Eu vou mostrar outro vídeo para vocês mostrando aqui a água branca. E vou mostrar, pessoal, o quanto eu gastei até agora. Quanto foi gasto esse poço. Depois da bomba instalada, tudo. Aqui, pessoal, eu comprei 70 metros de cabo que eu peguei para levar lá para dentro. A bomba, pessoal, ficou instalada aqui em 60 metros. Está com 60 metros. No caso, tem mais 10, pessoal. Tem mais 10 metros para debaixo da terra. Da água. Não instalei, não cheguei em 70 metros. Deixei 10 metros. No caso, está com 60 metros. 60 metros e 10 de água para baixo. Nunca vi que era bom deixar uma sobra. Eu ia botar mais outro cano, mas resolvi botar só com 60 metros. Essa bomba que eu instalei, pessoal, ela perde até 68 metros. É uma bomba de meio cavalo. Eu ia comprar, pessoal, uma bomba palito. Mas, porém, pessoal, essa marca dessa bomba palito que eu ia comprar. O vendedor mesmo, o vendedor é um conhecido meu, Edislox. Ela tem um ano de garantia. A partir de um ano, pessoal, se ela queimar, pode jogar fora, não tem com ser. Aí, o que eu fiz? Eu comprei uma bomba mais cara. 500 reais, pessoal, a diferença. Mas, só, pessoal, que essa tem um ano de garantia. E o reparo dela não é caro, pessoal. Ela pode, quem usa dessa bomba. Depois eu vou mostrar, vou falar o nome dessa bomba para vocês. Da marca. Essa bomba, ela pode durar 20, 30 anos. Deus é quem sabe. Se, caso, ela queimar, pessoal, tem um reparo em você. Vai em qualquer canto, eles trocam o reparo. Essa outra, pessoal, era mais barata. 500 conto, mas só que era um ano de garantia. Caso queimar-se antes, você podia levar para o fabricante. Levava, eles trocavam. Se não tiver jeito, eles mandavam outra nova. Mas acabou a garantia, pessoal. Já era. Queimou, podia jogar fora e comprar outra. É muito 500 real. Eu pretendi comprar essa daqui. Já está aqui, pessoal. Mais de uma hora ligada, pessoal. A benção do Senhor, Jesus aí. Está certo? Agora, pessoal, eu vou desligar. Eu vou ligar mais amanhã para eu ver quanto tempo vai passar. Desde já, pessoal, se gostar do vídeo, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva. Ajuda nós a crescer esse canal. Eu vou mostrar passo a passo para vocês. E futuramente, é só. Graças a Deus que tem água aqui. E futuramente, não estou esquecido. Começar a minha casa. Está em Jesus. Tem alguns tijolinhos aqui que sobrou daqui do muro. Começar a casa ali. Vou mostrar começo de passo a passo, pessoal. De acordo com o que eu vou fazendo, eu vou mostrar para vocês. Do jeito que eu fiz aqui no muro. Beleza? Desde já. Um abraço a todos. Todos fiquem com Deus. E me acompanhem aí. Valeu? Um abraço. Um abraço.